...entrar na lista. 500 dólares? Farm Truck não me deixa na mão. Faz um tempo que eu não corro com ela numa noite de corrida. Eu tenho que me concentrar pra não cometer nenhum erro de novato. Meu nome é Chuck, eu piloto 55. Ele tem um Chevy 8.8 de bloco grande, com um Glower 1471. Eu não tenho que correr com o Farm Truck pra tentar entrar na lista, mas eu não corro com o carro desde o leva-tudo. Vai ser bom ver o que ele vai fazer contra uma caminhonete que não tem chance. Vai ser como tirar doce de uma criança. E aí E aí E aí Foi quase. Como ficou aí? Vou 55 por uns 2,5. 55 por 2,5! Boa!